Derrubador O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, derrubador, e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, o meu cavalo na festa de vaquejada Quando eu pego o boi na cauda, meu cavalo vai E o meu cavalo eu já considero um artista E quando ele entra na pista, meu cavalo é show, papai O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, derrubador, e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, o meu cavalo quando ele chega na faixa Que eu deixo a munheca baixa, meu cavalo sai E o meu cavalo derruba por desaforo e só gosta de puxador O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, derrubador, e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, e o meu cavalo quando ele chega na festa Que eu pego o chapéu na festa, a boiada cai E o meu cavalo na hora de disputar fica em primeiro lugar O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, derrubador, e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, o meu cavalo é campeão do mês Derrubador, 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 e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, 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 e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, e o meu cavalo é show, papai O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, derrubador, e o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, derrubador, e o meu cavalo quando ele chega na festa Que eu pego o chapéu na festa, a boiada cai E o meu cavalo na hora de disputar fica em primeiro lugar O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, oi, derrubador, oi, o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, oi, derrubador, oi O meu cavalo é campeão do mês Derrubador, oi, derrubador, oi E o meu cavalo ganha toda vez Derrubador, oi, derrubador, oi Legenda por Sônia Ruberti